Eu não troco meu ranchinho maradinho desse pó Pra uma casa na cidade tem que seja bangaló Eu moro lá no deserto, sem vizinho vivo só Só me alegra quando via lá pra aquele escapondó É o Nhamu, Chitã e o Chororó É o Nhamu, Chitã e o Chororó Quando rompe a madrugada, canto o gado carijó Via triste a coruja na punheira do paió Quando chego a entardecer, via triste o jaó Só me alegra quando via lá pra aquele escapondó É o Nhamu, Chitã e o Chororó É o Nhamu, Chitã e o Chororó Não me toco a terra roxa, com a seca larga pó Na machada do areião, que eu sinto prazer maior É via rolinha no andar, no areião faz carapó Só me alegra quando via lá pra aquele escapondó É o Nhamu, Chitã e o Chororó É o Nhamu, Chitã e o Chororó Eu faço minhas caçadas, tem anteza e sai o sol Espingarda de cartucho, patronada e tira pó Tenho cozinha e cachorro pra fazer corrobodó Só me alegra quando via lá pra aquele escapondó É o Nhamu, Chitã e o Chororó É o Nhamu, Chitã e o Chororó Quando eu sei de uma notícia, que outro canta-me ó Meu coração dá um balanço, fica meio panzaró Suspirou, sai do meu peito, que nem bala geveló Só me alegra quando via lá pra aquele escapondó É o Nhamu, Chitã e o Chororó É o Nhamu, Chitã e o Chororó Uai, seu app de vídeos curtos